A felicidade é coisa de momento, eu acredito assim Eu não procuro ela fora, pois sei que está dentro de mim Mas como tudo nessa vida, ela tem começo, tem meio e tem fim Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo A todos um abraço de Zé Corrêa, o garçom e poeta